Não pula, galera! Não pula! A promoção do Método B-Way mudou. Em homenagem ao Dia das Mães, o professor Jonas Bressan agora tá dando, não 50%, mas 55% de desconto no Método B-Way. Então, se você tava esperando a oportunidade, é agora! Adquira o Método B-Way, dá de presente pra sua mãe, dá de presente pra alguém, mesmo que você não vai fazer o curso agora. Adquira! Não perca essa promoção! 55% de desconto, o link tá na descrição. Feliz Dia das Mães! Grande momento! Vocês tão aqui, ó. Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Cara, a gente vai quebrar um protocolo pela primeira vez aqui no canal, porque quando eu vi essa matéria, eu falei, cara, a gente precisa dividir isso porque, afinal, é importante conversar com vocês sobre esse ponto que a gente traz muito, que é a questão da destruição do humor nos cinemas. Vamos nos restringir aos cinemas, mas a matéria, ela aborda como um todo, tá? Essa matéria, galera, a gente pegou do Estadão. Olha só que incrível! Uma matéria do Estadão, escrita por Lusa Silvestre. Não faço a menor ideia quem seja Lusa Silvestre. Nunca passei nenhum Natal, nenhuma Páscoa, mas é um texto muito bem escrito, que retrata o que a gente vem presenciado no cinema, nas séries, na cultura como um todo, principalmente com o foco na comédia. É uma matéria muito bem escrita, tá? E essa vai ser a resenha de hoje. Vamos ver, né? Vamos falar sobre, como o Gabriel falou, da lacrate, né? Que eu sei que vocês gostam bastante que a gente fale da lacrate, mas a lacrate é isso, né? A gente... São várias formas de você utilizar a lacrate. A lacrate tem vários filhos, tem vários pequenos. É tipo o céu, né? O céu e os céus juniores. É a lacrate, é praticamente isso. E o politicamente correto é um grande aliado da lacrate. É por isso que nós não temos mais comédia. Porque a partir de um momento que a pessoa possa se ofender com uma piada, aí é difícil você entender qual piada você pode contar. Mas é claro que a gente sabe. Se for uma piada a respeito do homem branco, tranquilo. O cristão, tranquilo. Agora passa aí para o grupo de minorias. Aí o negócio começa a ficar complicado. Aí vem a militância, mas vai ser um papo legal e estadão, né? Grande. Estadão é um estado grande, né? Exatamente. Exatamente. O texto está muito bem escrito, galera. E corrobora muito com o que a gente tem acompanhado. E eu concordo muito com esse texto, tá? Eu quero convidar vocês para essa resenha que está muito boa. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Toca aqui. Já toca aqui, ó. Se inscreve no canal e dá o joia. E se você já é um velho inscrito e está com a gente nessa trajetória, toque aqui duas vezes. E faça um comentário. Comente qualquer coisa. Coloque um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Ou apenas coloque a palavra do dia, que é escudo. Vá na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E se você está precisando de dinheiro, porque o seu salário acabou e você não tem de onde tirar renda extra, no final do vídeo tem um recadinho para você. Bom, vamos lá, galera. A matéria é lá do Estadão, tá? A manchete é... A era da lacração e da cultura woke chegou ao fim? Tomara! Estamos com saudade de rir. Nossa, né? Que coisa. Tem que combinar, Estadão? Tem que combinar com os humoristas também, com alguns, né? E não é só... Quando a gente fala da lacrate, não é só político que contribui, não, tá? A gente tem influenciador, a gente tem humorista, a gente tem jornalista, a gente tem um grupo de artistas que colaboraram muito para isso. Inclusive, tem alguns que estão querendo dar um passinho para trás e não sabem como. Não, não, não. Estou querendo fazer uma piada disso aqui. Não pode agora. Não pode, né? A turma que abriu a avenida para chegar nesse ponto está começando a se arrepender. Pelo menos alguns. Ó, vou começar a ler a matéria aqui para vocês, tá? A vida é dialética. As ideias estão em constante luta umas com as outras. Durante um tempo, a sociedade fica mais para cá, arrojada, derrubando tradições. Depois, o pêndulo vai para lá, para tempos mais comportados. Depende do cansaço de uma filosofia para a outra entrar atropelando. Veja os loucos de 1920. Festas, whisky, o nascimento do jazz, decotes, a mulher mais libertária. O cubismo, dadaísmo, surrealismo, semana de arte moderna. Um sujeito progressista diria, agora é ladeira acima. Só que não. Os anos 50 foram a caretice e sucrilhos. Tinha tido o crack da bolsa em 29, a segunda guerra mundial e uma coisa precisava mudar. Aí, a sociedade foi para o lado contrário. Mulheres felizes, como donas de casa, homens de terno cinza e dois, três filhos brancos, todos cis. Vieram os anos 60. Aqui não, aqui eu preciso só dar, não é? É... Só fazer aquele complemento, lembrando, né, que é a matéria do Estadão, tá? Mas, ok. Vieram os anos 60. Outra negação do período anterior. festas de monte, Beatles, Stones, Cream, Woodstock, os Rips, para encarretar, na década de 90, com os Yuppies, ganhando dinheiro a rodo, na bolsa, ouvindo Mariah Carey. Digo tudo isso, porque estamos prestes a outra virada, o fim da cultura woke. Quando o pensamento surgiu, tinha valor. Uma espécie de despertar, de estar consciente sobre os temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Porém, com o tempo, essa ideia nobre degringolou, criticando, a partir de seus celulares, os woke entraram em combate contra tudo o que fosse, na visão deles, ofensivo. Claro, que desse movimento surgiram questões como a discussão de gênero, o empoderamento da mulher, o combate ao etarismo, o respeito, causas valiosas. Só que virou um patrulhamento estilo Big Brother. Peraí, só vou adendo, o etarismo, ninguém liga muito não, tá, dos woke, tá? Porque o mais velho, geralmente a pessoa mais velha, já passou por muita coisa, mais experiência, ela sabe o que funciona e o que não funciona. E ela tende a cair para o outro lado do woke, né? Então, essa turma não é muito a favor do etarismo não, é só no nome. Mas você não vê aí movimentos a favor de idosos, você não vê. Então isso é interessante a gente colocar aqui. Muito bem, continuando aqui, pois bem, ninguém aguenta mais ser patrulhado, principalmente se quem critica ainda não fez nada na vida, ou se o comportamento é da boca para fora. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Aqui ele retrata muito bem a hipocrisia da Lacrate, hein? Sim. Aqui tá bem retratado. A Lacrate precisa da hipocrisia. É, exatamente. Os woke condenam sem direito à defesa, um retrocesso civilizatório que nos joga lá na Inquisição da Idade Média. O que surgiu como causa nobre acabou gestando um oportunismo social, onde pessoas e empresas detectam uma possibilidade de lacrar. E mesmo não tendo nenhuma simpatia pelas causas, pulam na briga porque ganham seguidores. Interessante, hein? É porque aí a gente entra no virtuosismo, né? No falso virtuosismo. A gente sempre fala, né? No falso virtuosismo que é a pessoa na rede social dela fingir que se preocupa com uma certa causa e na verdade ela tá cagando pra isso. Que assim, e eu digo pra vocês, eu afirmo isso, é 99% das vezes. Porque isso aí, aí você, porque como o woke ele ficou popular, ele virou moda, o militante, ele acaba acreditando naquele, militante ingênuo, né? São vários tipos de militante. Tem o militante mau caráter que sabe que tudo isso é balela pra trouxa, né? Porque aí você consegue voto, consegue view, você vai alimentando a hipocrisia e a esperança do militante. Então assim, você tem pessoas que vivem disso. Hoje é negócio. Quantas matérias você não vê? Fulano de tal assume que é bi. Fulano de tal, por que que isso é manchete? Por que que isso é matéria? Por que tá todo mundo... Fulano de tal é um homem em desconstrução. É, fulano de tal pede desculpa pelo seu comportamento horroroso, fulano de tal tá em desconstrução, fulano de tal se arrepende dos crimes que cometeu num programa de humor. É isso. Entendeu? É isso. Por que? Por que que tá sendo tudo isso é ventilado? Porque a partir do momento aí você pensa, é negócio, tá? Aí você vê o marketing, pra onde o marketing tá indo, você vê Budweiser, você vê Kabum, você analisa... Toritos. Toritos. Você vê tudo isso aqui, outras marcas de cerveja. Você analisa tudo isso aqui, por que que é tão legal parecer o Woke? Porque o dinheiro tá lá. Tá? É, esse é o principal argumento. E não adianta você ficar se contorcendo aí, porque é verdade. Claro que tem as pessoas que querem utilizar a causa mesmo, que querem lutar contra o racismo, contra o assédio das mulheres, só que o Woke, ele atrapalha essa causa. Porque a partir do momento que algum humorista conta uma piada, ele é acusado de machista, por exemplo, ué, mas ele não fez nada contra as mulheres. Então você enfraquece o verdadeiro valor da pauta. Esse é o problema do Woke-ismo. Porque tudo vira uma celeuma, tudo vira um grande problema, tudo é óbico, racista, tudo, tudo. E aí enfraquece a causa e você coloca pessoas que não estão preocupadas com isso, só querem ganhar dinheiro com essa pauta. Muito bom, André, muito bom. Inclusive, galera, no decorrer desse vídeo aqui eu vou mostrar alguns vídeos, alguns DVDs que eu trouxe, que eu peguei aqui da minha locadora para mostrar para vocês o que a gente sente falta da verdadeira comédia. Continuando aqui, para termos uma ideia da chatice que isso aqui se tornou, basta ver o projeto novo da Branca de Neve da Disney. Não vai ter anão porque não pode. Não vai ter maçã envenenada porque o agro reclama. Não vai ter rainha má porque maldade não existe no mundo Woke. Também não existe mais gente feia. A rainha, que não é mais má, pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais justa do que eu? Sério? Minhas gônadas caíram no chão. Parece que essa ideia de Jerico foi descontinuada sem querer ofender os bichos, claro. Não quero ser cancelado pelos amigos dos Jericos, dos jumentos, asnos e perissodáctilos em geral. Mas então, o que fica no lugar do politicamente correto? Porque há chances de vir o contrário da cultura Woke, o esculhambo total, com cada um falando o que quer sem ser responsabilizado. aí esqueça as conquistas dos negros, dos LGBTs, dos mais velhos. Esqueça o respeito. Como é comum aos conservadores, eles vão passar o trator literalmente. Não sei o que vai dar, como Chacrinha veio pra confundir. Digo o seguinte, a comédia vai ser beneficiada e renascer com força. Hoje, um roteirista tem medo de fazer piada porque todo mundo se ofende com pouco. Eu topo o caminho do meio. Vamos manter a cultura de respeito sem condenar ninguém. Mas na comédia pode sair zoando. Estamos com saudade de rir. Então, é um belo texto, tá? Aqui ele expõe um negócio interessante que a gente já falou no canal, que, por exemplo, quando você fala pro Woke, o progressista, daquelas artes, que tem, inclusive artes que tem criança, tá? Quando a arte, ela, você tem esses eventos de arte, o progressista, o Woke, ele vai falar que a arte é subversão. A arte, ela precisa chocar. Então, essa é a desculpa que eles dão pra quando tem criança envolvida. Essa é a desculpa que eles dão, tá? Não precisa chocar. Só que, quando você vai na nossa pauta que é um filme de comédia, por que a piada não pode chocar também? São dois, são duas expressões artísticas. Por que a piada não pode chocar? Porque tem que chocar só um lado, tem que ser do que eu quero. Então, tem que chocar o homem branco, tem que chocar o cristão, tem que chocar isso aí, o privilegiado, tudo isso. Agora, por que eu não posso fazer uma piada de minoria? Não, porque aí não é choque, aí é preconceito. Você vê como as questões não se sustentam, a hipocrisia, não dá pra você ser woke, ser progressista sem ser hipócrita, não tem como. E é por isso que a maioria das pessoas que não entende toda essa dialética, as pessoas elas ficam com raiva, elas ficam com raiva que falam, pô, por que que não pode fazer isso? O mundo tá chato, por que que o mundo tá chato? Quem tá fazendo o mundo ser chato? Essa é a pergunta e é muito claro, é muito claro. A gente vê aqui na linhagem, é que agora a turma tá meio preguiçosa, mas a cada semana eles tentam cancelar a gente, pegam um corte nosso de algum vídeo, tentam tirar de contexto e o que que eles fazem? Eles chamam a gente de ista, óbico, nossa, meu Deus, porque a verdadeira intenção do corte deles é que caia no, que a gente caia naquele, naquele espiral do cancelamento, sabe? É que não caiu, porque graças a Deus também a gente se expressa muito bem, mas não caiu porque não pegou, mas a vontade deles quando colocam esses cortes é pro negócio subir e derrubar o nosso canal, porque eles não suportam o contraditório, logo a turma do amor. É só, não é difícil, é só observar no Twitter principalmente e outra, repara também no mundo artístico, se você segue algum artista, apresentador, humorista, jornalista, você vê a crítica ávida que ele fazia na época do governo anterior e o que que ele tá fazendo agora com os dados de agora? Por que não é a mesma crítica? por que não é a mesma intensidade? Por que tem um lado? E essa é a galera que fala, não, eu não tenho lado, eu não tenho lado, ó, eu não tenho lado, tá tudo certo. Aí essa pessoa que você fala aqui, você vê que não tem lado, você volta em 2022, em outubro, tem uma foto dela assim, ó, é loucura. Sim, é incrível, e assim, é por que as pessoas ficam com raiva, porque elas notam essa hipocrisia, muitas vezes as pessoas não sabem o que tá acontecendo, porque estão trabalhando, estão estudando, e não se ligam nessa questão ou que falam, meu, por que que tá tudo tão chato hoje? Por que que o mundo tá chato, que o outro se ofende com aquilo, não pode falar nada, não pode fazer uma piada, por que que tá tudo tão chato? É exatamente isso, e eu torço pra que esse dia chegue e a gente, né, consiga dar risada novamente, porque tá precisando, porque a risada tá sendo proibida, até, né, segundo o ministro, até o silêncio pode ser racista, então a gente tem que dar um pouquinho de risada, né? Muito bom, ó, eu, enquanto o André dava o seu comentário colaborativo, eu fui ver que o Lusa Silvestre, ele foi diretor, ele foi roteirista, perdão, dos filmes Estômago, Roubo da Taça, Medida Provisória e o Sequestro do Voo 375, novamente galera, é que as pessoas às vezes têm dificuldade de fazer a desassociação, não conheço o Lusa Silvestre, não vi nenhum filme dele, não sei qual a opinião dele, posicionamento, nem nada, mas eu acho que o texto dele é um texto coerente que retrata muito à realidade, e eu vejo nas palavras dele um sentimento muito parecido com o meu, principalmente no aspecto da comédia, porque assim, ele termina estamos com saudade de rir e a manchete tomara estamos com saudade de rir, e aqui nesse momento eu vou mostrar quatro filmes que eu peguei aqui enquanto eu montava essa pauta, que são filmes diferentes com comédias e humor no alto nível e que eu não vejo mais filmes assim, vou começar com filme nacional, Trapalhões na Terra dos Monstros, esse filme aqui é incrível e tem cenas que eu choro de rir, outro, que, isso aqui, e esse aqui, André? Maravilhoso. esse tipo de personagem, nunca mais, cadê Austin Powers? Outro aqui, que a gente viu recentemente, olha isso aqui, recentemente na vida real, cadê filme assim? E nem é tão apelativo, e pra fechar, vamos ter aí uma sequência, aqui, e você repara que são filmes de comédia que são emblemáticos, fazem a gente chorar de rir, a gente, em quase quatro anos da linhagem, a gente trouxe bons filmes de ação, bons filmes de ficção científica, bons filmes de drama, mas nenhum filme de comédia, nenhum filme de comédia, e isso é óbvio, lendo todo esse texto, claro que eu discordo de algumas partes específicas, mas a proposta, o objetivo do texto, eu concordo bastante, eu espero e torço muito, muito, para que um dia eu venha aqui na linhagem geek e dê um grande momento, cheio de emoção, e com muita alegria, trazendo a resenha de um filme de comédia, porque faz muito tempo que eu não gargalho vendo um filme de comédia. Faça o seguinte, galera, coloquem aí a opinião de vocês, que é sempre muito importante, obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triple C, fiquem com o vídeo do Tom Dima se você precisa de dinheiro, e até o próximo vídeo. eu sei muito bem quem você é, você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo na internet, e se eu falar para você que você pode fazer uma grana na internet, nesse caso aqui, o Gustavo, ele sacou mais de 2.500 reais, o dinheiro está no bolso dele, ganhou pela internet. A Mário mesmo, quando me procurou só queria fazer uma renda extra de 500 contos e fez mais de 2.700 reais. você que acompanha o canal da Linhagem Geek, essa é uma oportunidade para você fazer uma renda extra. Eu, Tom Dima, as tuas, eu vou te ajudar e é simples, clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te mostrar como funcionar para você começar essa semana fazendo uma renda extra. Pronto, clica aí, estou te esperando. Até a próxima. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL